Fala pessoal ligado no agronosso, hashtag tamo junto. Iniciando mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça e hoje vai ser a nossa quarta semana da aplicação do adubo foliar titânio. Para quem acompanha nós aí, já estamos indo para a quarta semana que estamos fazendo uns testes aqui nesses canteiros de alface crespa e nossa alface mimosa. E mostrando para vocês, toda semana eu faço um videozinho que mostra o desenvolvimento deles. Hoje estamos começando a quarta semana. Só que além de aplicar nossos 10 ml, nossos 20 ml a cada 10 litros d'água, essa é a conta que a gente está fazendo, eu vou ter que dar uma limpada nos canteiros porque hoje como vocês podem ver tem muito mato no canteiro, muito mato. E hoje também tem uma outra novidade, estou com um cinegrafista aqui na nossa roça. É isso aí. Tamo junto. Agora o serviço vai ficar um pouco mais fácil, vou poder mostrar mais ainda do meu trabalho para vocês, junto com meu filho Matheus que está aí com nós, tá bom? Então, sem muita conversa, vamos trabalhar. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto